Rapaziada, bora começar um vídeo aqui com vocês. Ih, segura aí, Jefim. A nave do papai. Pipão aí, rapaziada, que eu ganhei de presente, olha. Cê é louco, hein. Hã? Noventão, hein, Jefim. Essa caetilha é minha, viu, Jefim? O que cê tá fazendo com ela na mão? Cê não lembra não que cê falou que era minha porque a minha tinha quebrada? Ah, não lembro não. É, não lembro. É isso aí, rapaziada. Estamos aqui na loja do porcão e já paramos pra fazer uma resenha. O porcão tá no balcão lá e as fitinhas novas que chegou. Olha lá, ó. O porcão tá contando mentira lá pro cliente, ó. O porcão é fogo. O que cê tá fazendo aí, Jefim? Gambiarra da preula, hein. Vai. É isso aí, segura aí, Jefim, que eu vou tacar pro auto aí. O do Jefim não tá ali, rapaziada. Se liga. Tacar pro auto. Eu sei. Bora, Jefim. Aguarda aí que cê vai ver o relo eu e o marreco aqui na loja do porcão, rapaziada. Tá difícil subir pipa, hein. Fala aí como é que tá aí na sua cidade. É isso aí, rapaziada. Ela já voou. Pipão top, hein. Pipão eu ganhei de presente, mano. Show de bola, hein. Esqueci o nome do menino que me deu de presente. Agora é relo, hein. Agora é relo. Tá pronto aí, marreco? É isso, rapaziada. Colocar o celular aqui no boné aqui e vamos pra cima. Tá pronto aí, Jefim? Não, ali não dá pra pegar de volta, não. Ali vai lá pra pista. Nossa, eu tô malando de pneu, velho. Não, e aí? E aí? Atenção aos meus... Agora eu tenho um pouco de chileão. Atenção aos meus quezedek. Não dá pra cima. Você que chamou, hein, Jefim. Olha lá. Tá fugindo por quê? Virou atleta agora? Tá correndo, Jefim? Virou atleta, Jefim? Virou atleta, Jefim? Não, eu vou voltar lá no estilete, lá no seu bobo. Ai, Jefim, chorão. Escapou por pouco, hein, Jefim? Vai lá, vai lá, vai lá na linha do trem. Olha lá, vou pendurar, ó. Eu vou pendurar. Tá deixando? Vou pendurar. Calma aí, calma aí, eu vou voltar. Cortou? Cortou? Aí! Hello! Maeko! Ei, porcão. Bagacei, hein, porcão? Deu nem pra brincar, hein? Mas você também vai cortar o pato, mano. Olha lá, não deu nem pra brincar, hein? Foi lotado, ele falou. Foi? Foi doido de chileão. Coloca outro, Jefim. Coloca uma linha agora, hein? Não, 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 não. Tá certo, tá certo. Coloca a linha agora, hein? Coloca a linha aí, chorão. Não vai tá certo mesmo. Bastante agora, hein? Partiu pro próximo, rapaziada. É, rapaziada, o Jefim colocou outro, ó. Agora colocou um maior, ó. Porcão vai segurar ali pra ele, ó. Vai tomar outro relão. Arruma então, Jefim. Não chora não, hein? Se o estilão estiver errado, já arruma. Não, não tá chorando. Depois que estiver no alto, já é, eu falei porcão. Já é, ó. Bato no alto. Aí, ó. Presente que a gente ganhamos aí do nosso amigo, ó. Se eu ganhei do caralho também. Ganhamos? Ganhamos dois. Vai pro relão. Pera aí. Aí. Vai. Tá no alto, tá no alto. Tamo colocando com pouca rabiola, rapaziada. O vento tá fraco também. Tá muito forte não. Ó lá. Senão a rabiola acaba e não dá pros outros. Bora, partiu o relo. Bora, rapaziada. Olha lá, os pipo já tá na mesma altura lá, ó. Bora que agora o Jefim vai tomar outro pra ele ficar esperto. É isso, rapaziada. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Já era, Jefim. Pode ir. Vou atacar, hein. E aí? Vai vir por baixo aí? Nesse esquema aí? Vou abrir pra lá, então. Tudo na volta, Jefim. Não dou nada. Não dou nada, tudo na volta. Tá correndo por quê? Virou a treta? Toma, Jefim. Toma. Tá na linha, tá na linha os dois. A linha colou, a linha é igual? Colou. Vai embora. Ai, vai pegar fora aqui. Vai rodar, hein. Nossa, o Jefim já me passou a rabiola em vergação. Cortou a rabiola em vergação. Agora eu vou puxar. Tomei, tomei, tomei. Foi a melhor opção. Não ia trazer mesmo. Já era, rapaziada lá. Ah, não comemora por quê? Porque ele sabe que tá um a um. Aí, caiu. Já era. Marreco! Bora, partiu o próximo. Agora eu vou colocar esse aqui, ó. Fael, equipe Toma, Relo, Mauá. Vai voar. Obrigado ao Macaco Chepeiro. O Jefim tá agradecendo ao Macaco Chepeiro, rapaziada. Se inscreve no canal aí. Macaco Chepeiro. Deu poupa de presente pra nós, ó. Chepeou. Vai voar ali, ó. Partiu. Aí, rapaziada. O Jefim fez o elevador lá pro meu pipo, ó. Olha lá, ó. Não tem vento. O vento tá fraquinho, ó. Lá em cima não tem, mas aqui embaixo não dá pra perder, não. Tá levando o elevador. Olha lá o pipo dele, ó. Olha lá, ó. Vai levar o meu no elevador ainda, vai tomar um relo. Bora. Jefim da esquerda e o meu da direita. Dá um zoom aqui. Colocar o celular no boné. Espero que vocês consigam ver aí, rapaziada. Calma aí, Jefim. Tá, tá desesperado, tá com medo? Com medo nada. Ah, pode vir, filhote. Pode vir, tá com medo? Lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Lá em cima, lá na lata. Lá na lata, porcão. Lá na lata. Vai pegar uma rabiola. Ah, ah, ah. Vai pegar uma rabiola. Ô, porcão, pensei que eu ia pendurar ele. Ele que pendurou eu. Isso, agora pega sua rabiola de volta. Ah, é mesmo, porcão, olha lá. Pega sua rabiola de volta. Ah, saiu, hein. Saiu daquele jeito. Não tá nem na linha. Ah, eu abri a lata. Vem, vem. O que é que você ia ficar pendurado? Olha lá, ele é atleta. Ele tá com medo, ó. Olha ele fugindo. Deixa ele voltar. Vem, vem. Vorta, vira e volta. Vorta. Volta. Aí, cruzou longe, hein, Jefim. Cruzou longe, hein. Cruzou aqui, hein, Jefim. Quer cruzar? Não, volta. Não, Jefim. Pro outro lado, Jefim. Vai cruzar muito perto. É, eu tô falando pra ele, mas ele não manja. Tá muito perto. Volta pro outro lado, Jefim. Não era pra lá. Pra lá, ó. Isso. Aí, vai pegar meu chuveiro. Que boa, hein. Vai pegar de novo. Olha lá. Ai, passei reto, mano. Passei reto, mano. Eu ia bagaçar, velho. Olha, mano. Cortou minha rabiola, mano. Agora que tá gostoso de mandar isso aqui, pau, hein. Cortou minha rabiola, mano. Mano, é. Aí. Hello. Marreco. Marreco. Eu adoro quando o cara faz isso, mano. Olha lá o meu. Foi também, olha lá. Puta, mano. O meu quebrou a linha, mano. O senhor quebrou a linha. Ah, rapaz. Cortou minha rabiola e tomou, lá. Toma. Marreco. Olha, o cara é muito pato. Só pega na rabiola e toma a rela. Aí, velho. Para, mano. Para. Ei, Jeffim. Deixa eu enrolar aqui a minha linha. Nossa, foi lá. Foi embora os dois, hein. Foi. Aí, isso aí deu empate, hein, Jeffim. É, né. É. Olha o quebrou a linha dele aqui, ó. Aí, ó. Quebrou aqui? Aqui, ó. Ah, é nada, porcão. Quebrou no muro. Quebrou no muro? Ô, louco. Sério mesmo? Olha aí, meu. Aí. Você não enrola a manga? Nossa. Quebrou aqui, ó. Falei aqui. Quebrou aqui. Nossa. Ih, rapaziada. Não veio nada de linha, vixe. Você não pode falar aqui. Quebrou aqui no muro, velho. Foi muita linha, ó. Você tá ficando no meu dedo, assim, ó. Não, pera aí. Caraca. A linha dele não caiu lá dele, aqui, ó. Era um desbico. Não, não caiu, não. Caiu, não. A dele veio aqui, a rabiola. A rabiola. Caraca, hein. Olha aqui onde ficou a rabiola. Isso, fica de lembrança. Olha a boa forma do Jefinho. Olha onde ficou a pinha, né? Tá parecendo uma saracurinha. E você engoliu um louva-a-deus. Tá vendo, tô com a barriga mesmo. Que estrutura, hein, garoto? Mostra meu corpite na saracurinha. É, meu corpite. É isso. Um abraço. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Fui.